Hoje, a gente está aqui nesse hospital um pouquinho diferente, meus amigos. Eu vi que não está com muito paciente, né? Está meio vazio, né? Então, eu pensei, pô, cara, aí eu fui ver aqui meus companheiros, né? Porque, pô, cara, eu vou pegar meu lanche, né, cara? Eu vou ter que me alimentar, beleza. Aí eu fui ver aqui, ok. Aí eu viro para o lado e tem isso. Sim, isso que vocês estão vendo. Uma motosserra. E tem um negócio verde aqui embaixo. Meus amigos, eu não estou entendendo nada. Aproveita e assiste esse vídeo até o final. Já deixa o like nesse vídeo se você ainda não foi inscrito. E você ainda não deixou o like, cara. Deixa o like nesse vídeo se você não foi inscrito. Se inscreva nesse canal agora, beleza? Ó, estou até coçando a cabeça, cara. Por favor, faça isso pelo bem da humanidade. E assiste esse vídeo aqui até o final, por quê? Porque se você não assiste, o YouTube corta meu alcance. Se ele corta meu alcance, você sabe que eu me lasco, né? Então, faz aqui para o seu amigo Rogério, vai. Vai, faz isso, beleza. O cara que escapou da motosserra e do líquido verde, ele falou o seguinte. O doutor ficou maluco, meus amigos. Então, só vamos embora, meu amigo. Vamos, o que a gente tem que fazer? Puxa, puxa aqui. Isso, vamos fugir daqui agora, rapaziada. Agora a gente tem que aproveitar e meter o pé desse lugar aqui. Que meus amigos, meus amigos do céu, vamos meter o pé. Vamos meter o pé. Só digo isso para vocês. Ô, louco, máquina de refrigerante. Olha isso, ó, ó. E aí, só digo para vocês uma coisa, gente. É, tem que patrocinar nós que eu falo o nome da marca. É, só isso, só isso, só isso. Eu falo o nome da marca, só se patrocinar, gente. Beleza. Vamos dar aquela escapada aqui, linda. Eita, preolo, maninho, já se foi. Que isso, maninho? Ainda bem que eu sou especialista do Parcru Brasileiro. Vamos lá, meus amigos. Eu sou especialista internacional. Tenho curso na Nova Zelândia de Parcru. Eu só digo isso para vocês, gente. O Parcru Brasileiro está em minhas mãos. Eu só digo isso para vocês, meus amigos, meus nobres amigos. Vamos que vamos. O Parcru Brasileiro sempre está em minhas mãos. Por quê? Não me pergunte. O que é isso? Meu Deus. Olha lá embaixo, gente. Meu Deus do céu. Eu só sei que o Parcru Brasileiro está em minhas mãos. Eu sou formado em 13 universidades diferentes de Parcru, beleza? E todas no Brasil. Pode ir na universidade aí da tua cidade ou do teu estado e tu vai ver, cara. E eu sou formado até em universidade de Portugal, cara. Universidade até de Portugal. De qualquer canto, cara. De qualquer canto. Se eu digo isso para vocês... Ô, louca. Aí não. Aí, olha, tá vendo? Vai falar depois que eu não sou formado, cara. Vamos ver aqui, ó. A gente só tem que meter o pé daqui. Nossa senhora. Como é que eu vou chegar ali? Ah, cara. Pulei. 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 Nossa, me espatifei toda. Beleza, gente. Agora a gente tem que fazer o Parcru. Amigo, eu não tenho treino que você está falando. Eu só estou metendo o pé, beleza? Porque aqui a gente não é Internationals. A gente só fez o curso internacionalmente. Mas foi na Nova Zelândia e em Portugal. É isso. Vamos meter o pé aqui. Vamos subir na escada. Sobe, 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 sobe. Meus amigos. Tá insano. Tá insano. Só diga isso para... Eita, preola. Nossa senhora. Tá insano. Só diga isso para vocês. Beleza. Agora a gente tem que correr muito fast. Vamos lá. Vamos lá. A gente tem que correr muito, 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 muito fast mesmo. Vambora, rapaziada. É só correr fast. Corre fast. É só ir fast. A lenda do parkour brasileiro. Só sou a lenda do parkour brasileiro. Podem anotar isso aí. Fui muito fast. É isso. Agora ele vai pedir para a gente usar o elevator. Vamos lá aqui. Use o elevator to back to surface splake web inglês. Vamos usar o elevator, né? Como ele pediu. Eita que... Nossa, e esse elevador? Tecnologia, meus amigos. Tecnologia. Você diga isso para... Ah, gente. Apareceu do outro lado. Hum... Tecnologia. Tecnologia. Eita, preola. O que está acontecendo com... Meu patrão. O que está acontecendo contigo, cara? O que está acontecendo contigo, meu patrão? Patrãozinho do céu. O que está rolando contigo? Ah, meus amigos. O que ele está falando? O que? É... Eita, preola. Não estou entendendo. Vamos subir no bicho aqui. Vou te salvar, parceiro. Que isso? Meu Deus. Eu ia salvar o bicho, mas o cara... Ah, não. Ô, patrão. Aí eu vou te ajudar e tu faz isso comigo. Nossa senhora. O que é isso, cara? Eu não estou entendendo mais nada. Eu só estou fugindo do médico maluco, cara. É só isso. É só isso. Eu estou fugindo do... El doutor. El doutor doido, cara. Vamos lá, vamos lá. Acho que subiu. Subiu aqui de novo. Passou de novo. Olha o coração do cara batendo. O que não faz muito sentido. Quem passou nessas aulas de biologia do rapaz, hein? Quem deu aula de biologia para esse rapaz aqui? Olha isso, cara. Que nojento. É aí, cara. Quem deu aula de tec... A lenda do parkour foi-se embora, meus amigos. Não, na verdade foi só um teste. Eu só estava testando aqui a qualidade do parkour do cara. E eu já estou vendo que aqui é de alto nível. Mas, tipo, não valeu, sabe? Vamos recusar essa oferta aqui, né? Eu sei que é tentadora. Vamos passar aqui pela ponta. Para que pelo meio? Vamos passar pela ponta aqui. Os ossos do rapaz. Aqui, meus amigos. Tem a tática. A tática suprema. Vem aqui. Aprende o curte Rogério. Vai. Aprende aqui, ó. Modo de movimento. Clique-se para mover. Eu só clico ali, ó. E aí? Ué? E aí? Ué? Ué? E agora? Ué? Por que não está indo? Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha como vai. Olha como vai o parkour. Olha como vai o parkour. Nossa. É que ia. Ah, não. Aí eu estou enaltecendo aqui o sistema do Robroco. Beleza. Eu estou enaltecendo aqui o sistema do Robroco. Eu enalteci aqui o sistema do Robroco. Mas, falhou, meus amigos. Falhou. Falhou. Falhou, cara. Fazer o quê? A vida tem dessa. A vida falha, às vezes. Mas a gente consegue ser ainda sendo o melhor parkoureiro brasileiro da história mundial, historial. Vamos nessa. Já vamos subindo aqui as escaditas. Eu vou por esse lado aqui, obviamente. Porque a gente está passando, sei lá, por onde a gente está passando aqui. Alguém consegue me prescrever aqui onde a gente está passando? Só sei disso, meus amigos. Só estou passando. Tem, acho que é 23 fases, alguma coisa assim. E a gente é o maior parkoureiro brasileiro, historieiro da história. Vamos lá, vamos lá. Só subindo, só subindo, só subindo, só subindo, subindo, subindo. Rápido, rapidito, rapidito. Chegamos aqui em cima. Já vamos embora. Olha, 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 olha. O quê? Ah, não. Olha, olha, olha. Esse lag aí. Olha, e esse lag aí, rapaz? Nossa, cara. Olha, pior, que tipo, aquele clique para se mover funciona, sabe? Funciona, funciona e tal. Mas daí falhou, cara. Falhou. Mas acontece, acontece. Vamos lá. Mas funciona, tá? Pode usar. Opa. Desviou. Opa. Desviou. Ah, não. Está bugado isso daí. Nada a ver. Esses lags de hoje em dia, cara. Meu Deus, ó. Ó. Passou. Opa. Passou. Passou. Opa. 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 Passou. Beleza. Aqui. Escapamos. Eita, preola. Ué. Ah, entendi. É, entendi, entendi. Bora lá, gente. Só vamos escapar. Beleza. Tem mais fácil? Eu não. Eu acho que acaba da 23, hein, gente. Vamos passando aqui pelo esgotinho. Esgoto. Esgoto. No esgoto. De tecnologia. Vamos passando aqui. Está acabando, meus amigos. Estamos surgindo do hospital mais maluco dessa city. Vamos embora. Vamos. Só vamos. Comemora. Comemora, gente. Comemora. Comemora. Aqui. Aqui, ó. Já é só escapar. E agora é só entrar no portal. No portal das glórias. No portal do fim do século, meus amigos. E chegamos. Somos oficialmente o maior parcoreiro do Brasil. Gente, conseguimos fugir do hospital doidaço aqui. É isso. Vamos pegar essa moedinha aqui, ó. E é isso. Carabéns. Secret Badge. Que, amigos. Vamos escapar aqui do hospital. Então, foi esse o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, clique no gostei. Não se esquece. Se inscrever. Se você ainda não for inscrito, eu estou de olho em você. Então, valeu. Falou. E vai aparecer mais dois vídeos aí no final. Clique em um deles. E é isso. Valeu. Falou. E fui. Até mais. E tchau. 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 Obrigado.